Qualquer ser humano tem o direito à liberdade de manifestação e a defender a paz e a democracia. Artigo 19º e 20º, para que tenha uma vida digna com a igualdade de direitos. Artigo 1º, Declaração Universal dos Direitos Humanos. As crianças têm o direito de se expressarem, artigo 13º, pela paz, pleno de viver, em dignidade e igualdade de direitos, para desenvolvimento de todo o seu potencial. Artigo 6º, Convenção sobre os Direitos da Criança. Eu, a Espingarda. Fui criada por máquinas roidosas e mãos calejadas. Muitos dos meus mecanismos contêm segredos insondáveis a olho nu. Quem quisesse desfazer-me e voltar a construir-me, teria de compreender que nunca seria capaz de tal proeza. No entanto, todos os soldados me desmontam. Algumas partes e limpam-me cuidadosamente sempre que disparam. Tenho fama de ter uma pontaria certeira. Há soldados que dizem serem eles os que são bons atiradores, mas, realmente, nada fazem que eu não controlo. Às vezes, quando sinto que apontam ligeiramente ao lado do alvo, tomo decisões. Se gosto do atirador, corrija a trajetória. Se gosto demasiado do alvo, desvio a bala. Se detesto o atirador, disparo à toa. Se detesto o alvo, nem vos digo. Há já alguns meses que pertence a um cabo cujo nome não lembraria a ninguém. Ele é o Tério. É bom rapaz, mas os colegas não o poupam um único dia. Brincam com o nome até o desgraçado a morar. Houve um que até lhe quis dar um diminutivo que o protegesse daquele inferno. Mas não há nada de jeito por aí. Adiante. Confesso que adoro ser acordada a meio da noite. Já que escolhi a vida militar, que seja para a viver de forma empenhada. Sei que há colegas nas colónias que têm uma vida de sofrimento e agitação. Disparando sobre seres que reconhecem como inocentes, sem nada poder fazer para evitar injustiça. Sentindo nas mãos do atirador a dúvida sobre o sentido de tudo aquilo. Sobre o sentido da vida. Não desgaba sorte. Nunca desejei estar no lugar delas. Mas alguma atividade nunca fez mal a ninguém. E aquele despertar repentino foi reviricurante. Percebi de imediato que não se tratava de mais um exercício. O comandante estava com o ar compenetrado. Falava com autoridade e, de certa forma, com esperança. Senti que estávamos envolvidos, as espingardas e os soldados, numa missão muito maior que um simples treino. Era a sério. A rua, primeiro deserta, ficou estrategicamente povoada de militares. As fardas, os capacetes, as armas, tudo parecia deslocado numa simples rua de cidade. No entanto, aos poucos, fomos-nos habituando ao insólito da situação. Aos poucos, fomos-nos habituando a ver uma simples rua de cidade, pejada de militares. Aos poucos, fomos percebendo o que se passava. O que não poderíamos prever era a chegada das pessoas. Apareceram primeiro com receio, camufladas nas entradas dos prédios, escondidas atrás umas das outras e por detrás dos carros. Sem transição perceptível, tudo mudou. Foram-se aproximando, deixando os soldados um pouco desorientados. Por fim, sem aviso, misturaram-se no meio de nós. A comunhão entre soldados, armas, calçada, árvores, asfalto e canções foi se tornando incontornável. Havia homens empuleirados em tanques, gente que chorava de alegria, abraços francos entre desconhecidos, sorrisos rasgados. Foi de repente que bem no centro do meu cano, um cravo se veio alojar. Tentei atirá-lo para fora, julgando tratar-se de um equívoco. Mas não era. Era o nome da revolução a entrar em mim. A mostrar que as armas não eram precisas. A mostrar que se pode mudar, sem matar. Era a imagem que comoveu o mundo a usar-me como estandarte. Era a revolução dos cravos, encravares na garganta dos opressores. Era eu, sendo outra coisa. Era o que eu vou fazer.